Olá turma, para hoje quero trabalhar com vocês um ponto bem simples na verdade, que são os números de transporte simbolizados pela letra T, sinônimo, números de transferência. Então, eles vêm para expressar o quanto da corrente elétrica, quando você passa a corrente elétrica em uma solução, quanto dessa corrente elétrica se deve ao movimento de cada íon, certo? A gente já entende que os íons se movem devido ao campo elétrico dentro da solução e aí surge a corrente, mas vocês sabem que na verdade dá para pensar que tem duas correntes ali, uma devido ao movimento dos cátions, outra devido ao movimento dos ânions. Então, quanto do total da corrente pertence a cada um deles, tá? É isso que a gente vai tentar elucidar. Então, um exemplo, vamos dizer que aqui eu tenho uma solução, tenho aqui um eletrodo com a polaridade positiva, um eletrodo com a polaridade negativa e alguns íons aqui dentro. E vocês podem perceber que os íons negativos, eles têm um movimento bem mais fraco, eu representei com uma seta menor, mais apagadinha, enquanto que os íons positivos, esses cátions, eles têm um movimento mais forte, um movimento maior, certo? Eles se movem mais rápido através da solução. Então, por que eles se movem mais rápido? Bom, boa pergunta. A gente poderia talvez discutir isso em outro momento, mas o fato que eles não se movem com a mesma facilidade, certo? O cátion, nesse caso, é a espécie que se move mais depressa ou com mais facilidade na solução. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, se a corrente total que está passando ali é de 100 miliampéres, poderia ser que você tem uma fração dela, 70 miliampéres, devido ao movimento desses cátions que estão em azul. E o restante, que é 30 miliampéres, devido ao movimento dos ânions, certo? Então, a gente pega e diz que o número de transporte desses cátions é de 0,70, isto é, é 70%, e que dos ânions é de 0,30, isto é, 30%. Então, você somando os dois tem que dar 100% ou, como número puro, somando eles dá 1, certo? Então, é isso, esse é o conceito. Muito bem. Agora, ele tem alguma relação com as grandezas que a gente já viu, que a gente já conhece? Pois é. Então, a ideia, pessoal, é que se você tem essa solução do eletrólito, você tem uma corrente elétrica e ela é dividida em duas partes, a parte do movimento dos cátions e a parte do movimento dos ânions, somadas, essas duas, essas duas totalizam a corrente que você observa. Olha, a corrente, ela se dá a partir da condutividade da solução, certo? E se você pode separar ela com uma soma de duas parcelas aqui, cátion e ânion, então, a condutividade também pode ser separada em duas parcelas, uma do cátion e uma do ânion, certo? Agora, se você dividir a condutividade pela concentração equivalente, pelo número de equivalentes ali por litro que tu tens, então você vai acabar chegando aonde? Você vai chegar no lambda equivalente do teu eletrólito, certo? Porque o lambda equivalente é definido como kappa dividido pela concentração equivalente. Então, você vai dividir tudo pela concentração equivalente e o eletrólito vai ter um valor de lambda, esse lambda maiúsculo, por exemplo, se o eletrólito fosse o sal de cozinha, teria um lambda do NaCl, que ele é a soma do valor do cátion mais o valor do ânion, o valor do sódio e o valor do cloreto, certo? Então, é isso. E se você quiser saber qual é o valor de cada número de transporte, é só dividir o lambda do íon pelo lambda do eletrólito inteiro, certo? Então, o número de transporte do cátion vai ser a condutividade iônica equivalente do cátion dividido pela condutividade equivalente do eletrólito e de forma semelhante para o teu ânion, certo? Muito importante, né? Eu quero frisar aqui, vamos frisar aqui, né? Usar condutividade equivalente, tá? Porque se eu usasse condutividade molar, bom, poderia ser que o meu eletrólito não é um para um, daí eu teria cometido um erro, certo? Porque não é simplesmente a soma, né? Quando você trabalha com condutividades molares, né? O lambda do eletrólito não é simplesmente a soma do lambda do cátion mais do ânion, você tem que ver a estequiometria deles. Mas com condutividades equivalentes, é como a gente já viu antes, funciona mais ou menos como se tudo fosse eletrólito um para um, tá? Então, eu acho que fica bem prático, né? Você calcular, desde que use as equivalentes, as condutividades iônicas equivalentes, que são as que estão tabeladas em geral, certo? Então, tá. Eu tenho aqui um exercício. Você vai ter aqui uma solução. Imagina que você tem uma solução de hidróxido de sódio, uma base forte em água. E eu pergunto para ti três coisas. Primeiro, que íon vai ter o maior número de transporte, assim, sem fazer cálculos, qual você espera que vai ser o maior? Segundo, consultando tabelas adequadas. Bom, vocês sabem, nós já vimos tabelas dos lâmudas iônicos, lâmudas equivalentes dos íons. Então, calcula o número de transporte de cada íon numa solução diluída. E explica, por gentileza, o que esses números significam. Por favor, pausa o vídeo, tenta resolver. A gente já vai conferir. Fez? Vamos ver? Então, tá. Gente, resolução. Primeiro, que íon tem o maior número de transporte, né? Tua expectativa. Olha, vocês sabem que o íon OH- em solução aquosa, ele é um dos poucos íons que conseguem se mover utilizando o mecanismo de grotos, certo? Então, esse íon e o íon H+, são os dois únicos que conseguem fazer isso em solução aquosa, eles têm os valores de lâmuda iônico excepcionalmente alto. Então, é claro que o número de transporte do íon hidróxido vai ter que ser o maior, tá? Consideravelmente maior. Letra B. Calcule o número de transporte de cada um na solução diluída. Hum, hum. Tchê, você vai catar os dados numa tabela. Então, aí. Lambda zero, ou seja, em extrema diluição do íon hidróxido, 198,3, cima em centímetro quadrado por equivalente. Isso em solução aquosa 25 graus Celsius. Para o sódio, o valor é 50,1 cima em centímetro quadrado por equivalente, que dá o total de 248,4 cima em centímetro quadrado por equivalente. Então, tá aí. Você somou os dois e obteve o total para o íon, para o eletrólito hidróxido de sódio. Hora de calcular os valores de T. T do íon hidróxido, vai pegar o valor da condutividade iônica dele e dividir pela condutividade do eletrólito inteiro. Deu 0,7983, ou 79,83. Isso é praticamente 80%, concorda? Sim, se tu olhar em números redondos, era 200 mais 50, totalizando 250. Em números arredondados, seria isso. E 200 dentro de 250 é 80%, né? Ele é 4 quintos, que é 80%. Para o caso do íon sódio, obviamente, é o que restou, ou seja, 20% em números redondos, né? Mas você pode fazer a continha, 50,1 dividido por 248,4 dá 0,2017, 20,17%. Então, está aí os números de transporte do hidróxido de sódio numa solução diluída. E isso significa o quê? Significa que quando tu passa uma corrente elétrica nessa solução, 80% da carga elétrica é transportada pelos íons hidróxido. E só 20% pelo íon sódio. E a gente já sabe por que que o íon hidróxido transporta tanto assim, né? Porque ele está, na verdade, ele está, por assim dizer, fazendo um truque. Ele está se movendo pelo mecanismo de grotos. Não é o simples deslocamento do íon, que nem o sódio tem que fazer para ir de um lugar a outro da solução. Ele tem que simplesmente percorrer todo aquele caminho. Não. O íon hidróxido consegue fazer aquele truquezinho que é o mecanismo de grotos que a gente já viu em outro momento. Fechou? Tá. Espero que tu tenha acertado. Mais um exercício. Esse aqui é o seguinte. Você tem um eletrólito um para um de fórmula A, B. A é o cátion, B é o ânion, né? Você escreve o cátion primeiro. Muito bem. Ele foi dissolvido em água e observou-se um λ de 260 cimi em centímetro quadrado por equivalente. Admitindo que o número de transporte desse íon é igual a 0,400, 0,400, determine a condutividade iônica molar de cada íon. Gostaria que tu pausasse o vídeo e tentasse resolver por conta própria. E daí a gente confere se conseguiu tudo certo. Muito bem. Vamos ver. Resolução. Primeiramente, o que significa esse dado número de transporte do íon A mais é igual a 0,400? Isso significa que 40% da corrente elétrica é devido ao movimento dos cátions. certo? E, naturalmente, o restante do ânion. Então, o valor que ele pede a condutividade iônica molar, no caso, a condutividade iônica molar e a condutividade iônica equivalente, eles dão na mesma porque é um eletrólito um para um, certo? Enfim, você tem que pegar 40% do valor do λ do eletrólito inteiro. correto? Então, 0,400 vezes o 260 címen centímetro quadrado por equivalente. Se você efetuar, vai dar 104 címen centímetro quadrado por equivalente. Fechou? obviamente, o restante se deve ao ânion B, ou seja, 60%. Você poderia simplesmente pegar 260, que é o total, e subtrair 104 para achar 156, ou você poderia fazer pelo mesmo processo, 60% dos 260, então, 0,600 vezes 260, címen centímetro quadrado por equivalente, e encontra aqui o 156, címen centímetro quadrado por equivalente. Feito? Acredito que não tem muito mistério, né? Fechou, então. Um abraço aí, qualquer coisa, apareçam para perguntar.